Novamente, o time de futsal masculino da Escola Estadual Doutor Itro Correia entrou em quadra nos Jogos Escolares Mato Grossenses, realizado em Sorriso. A equipe enfrentou o município de Guarantã do Norte e perderam pelo placar de 5 a 3. Mesmo após a derrota, o time segue nas quartas de finais, disputando o segundo lugar do grupo. Hoje, quarta-feira, dia 20, o futsal masculino de Alto Garças enfrenta a cidade de Jangada, valendo a classificação para a semifinal. Já o time feminino, não obtivemos informações até o fechamento desta manhã.